Quero mandar um beijo também pra Bruna Vasconcelos. Ela tá perguntando aqui, ó, qual tratamento é bom para rejuvenescer? Ó, tratamento para rejuvenescer, nós temos vários aí tratamentos, desde lasers, cosméticos. Um dos tratamentos que eu mais gosto pra rejuvenescimento é o microagulhamento. A Sandra deve conhecer o microagulhamento. Ah, eu já fiz. É, ele faz... Ai, dói um pouquinho, mas é tão gostoso. É a dor da beleza, né? É a dor da beleza. Ele faz um estímulo de colágeno e junto a isso nós associamos alguns fatores aí como ácido hialurônico, que é famosíssimo. E auxiliando tudo isso, eu gosto de suplementar com nutricosméticos como a vitamina C e também o colágeno. Então, pra rejuvenescer, esse é o caminho certo. Ah, então a vitamina C a gente toma e passa na pele. Exatamente. Olha que beleza. Ó, o ativo já vai sendo depositado aqui. Aqui você pode ver. Ele é um desastre.